A Ciscais acolheu, nos últimos dias, mais uma edição do Horásis Global Meeting, um evento que reuniu no Centro de Congressos do Estoril vários empresários, membros de governos e especialistas de todo o mundo para discutir o futuro da globalização. A Ciscais é um equilíbrio que temos com a Ciscais, e a reunião está crescendo. Ano por ano temos mais participantes e mais importantes. Temos o presidente dos estados, o delegado de Namibia e Arminia, ambos os presidente dos estados, e cerca de 15 ministros de todo o mundo, e, claro, todos os outros delegados, os CEO e os empreendedores. Então, estamos crescendo, e estamos crescendo junto com a Ciscais. De forma a atrair investimento para o Conselho e para o país, o Congresso contou com o espaço Ciscais Lounge, onde foram realizadas várias reuniões com potenciais investidores. Nos últimos dias tivemos a dinamizar uma série de reuniões com potenciais investidores para o território, nas mais variadas áreas, desde o venture capitalismo, até a parte de imobiliário, a parte de parcerias com as nossas universidades, criação de emprego, atração de empresas. Portanto, tivemos aqui a fazer um bocadinho de tudo, portanto, o espectro de participantes no evento Horacis, dentro destes 800 CEOs, é muito variado, e nós tivemos um bocadinho a perceber também a que é que vinham, o que é que procuravam, e que oferta que Ciscais tinha para dar. Nós queremos criar mais emprego para Ciscais, e se estes CEOs do mundo decidirem relocalizar uma empresa para Portugal, neste caso para Ciscais, é exatamente isso que pretendo. A terceira edição do Horacis Global Meeting terminou esta terça-feira, mas já há data marcada para 2020. O tema do próximo ano vai ser o líderismo, como vimos, há tantos líderes problemas no mundo, a pensar sobre o Brexit, a pensar sobre a guerra entre China e os Estados Unidos, e nós temos que unir o mundo, precisamos de melhor líderismo, precisamos de fortaleza multilaterais. Bem-vindos, nos acompanhe em Ciscais no próximo ano, 28 a 31 de março. Tchau, 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 tchau.